E aí Otaku, eu sou o Grutaku e no vídeo de hoje eu vou melhorar o seu dia com os melhores memes de animes variados Mas antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir pra vocês passar lá no nosso Instagram A gente tá com uma metinha de bater 100 mil seguidores e falta muito pouco Conto com o apoio de vocês hein Pra esse vídeo vamos bater uma metinha de 5 mil likes Obrigado de coração por sempre estar apoiando esse canal Chega de enrolação e bora pro vídeo Pai, por que o senhor se casou com a minha mãe e não com a tia Sakura? Porque eu amo a sua mãe e a Sakura era apenas uma paixão de infância Mas eu era lerdo demais pra perceber, então eu ouvi alguns conselhos Lembre-se Naruto, na dúvida, a mais peituda Jirai é o melhor conselheiro de todos Quando você ouve uma palavra em japonês e entende sem precisar das legendas Baca! Eu falo japonês fluente Método 100% eficaz pra pegar o Kira Aê Kira, oi pode falar Não, pera droga Você caiu em um genjutsu? Minha família conhecendo meus amigos otakus Que gente esquisita É mais ou menos assim que acontece sempre Já pode descer, já acabei de passar pano Valeu mãe A minha infância se resumiu nessa imagem Tchau Naruto Tchau gostosa Tá ligado que essa feijoada tem minguíça, né? Então tchau gostoso Hoje eu vou dormir cedo No dia seguinte Carai A gente fica nessa de só mais um episódio Mas não adianta Quando vê já tá assistindo o décimo Eu colocando o pendrive do lado errado A CPU do meu computador Homem pega no seio de uma mulher por acidente Reação na vida real Em anime A cara do PT Pera aí Se a metade do meu corpo foi esmagado E o Madara construiu toda a metade esquerda Com as células do Hashirama Então isso significa que o meu ovo direito é Uchiha E o esquerdo é Senju? Se ele tiver um filho já nasce com o Rinnegan Caraca Vem do Dragon Ball Z na TV Quando de repente o Goku diz que precisa da minha ajuda Sim Goku Eu te ajudo Obrigado seres vivos O Goku acabou com o Majin Buu E eu ajudei Claro Eu ajudei Eu já falei isso em vários vídeos Eu ajudei o Goku a fazer a Genkidama Quando a conversa foi muito boa Ora ora Caiu no golpe Jovem e inocente Dá pra ver na cara Oh shit Osaru vs Lacoste Quem será o campeão? Matem o hospedeiro do Sakuna Qual seu tipo de mulher? Alta e com bunda grande Toque no meu mano e eu mato vocês Jujutsu Kaisen tá sendo um dos animes que tá mais me surpreendendo nessa temporada Fãs de Nanatsu no Taizai vem dos fãs de Shigeki no Kyojin dando shiliki por causa da animação da mapa Quem dera os fãs de Nanatsu tivesse uma animação naquele nível Só perdoa que não se garante na vingança Eren Jag Não precisa se preocupar bro O importante é que você tenha atitude e confiança em si mesmo Veja o meu caso Eu nunca tive problemas com isso O cara que disse Eu Entendemos Você não pode gostar do Kira Ele tira a vida de inocentes É isso aí Kira Desce a caneta Não vou mentir pra vocês Eu gostava mais do Kira do que do Ellie E vocês? Morena respondendo quando eu tento puxar assunto KKK Sim Hum Ok É sempre assim É só assim que elas me respondem Mulheres Como é caro ser mulher né amiga? Nem me fale né amiga Qualquer maquiagenzinha é 200 reais Homens Nem preciso falar o preço desses brinquedinhos Aí filho cuidado pra não conquistar todas as garotas na festa hein Vou tentar mãe Esse ficou muito bom Meninos que reclamam de serem feios Meninas que reclamam de serem feias Eu Triste realidade Papai O pai do Midoriya foi descoberto Ele só se perdeu Minha mãe falando Esse desenho que você assiste é coisa do demônio Eu de boa assistindo Black Clover Olha as ideias da coroa Que maluca Tá ficando doidinha Só pode É a idade Eu consigo ver 5 episódios em um dia Otaku veterano Ora ora Que fofura Explicando como acontece um eclipse solar de maneira rápido Fácil e prática Podemos ver a terra lua e o sol Ei 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 Já tomou água hoje? Por favor amigo Cuide da sua saúde Tem pessoas que se importam com você Bebam água galera Não quero ver ninguém perdendo os próximos vídeos que eu postar aqui Animes novos Eu Animes que eu não terminei de assistir Realmente eu sempre começo um novo E acabo deixando um de lado One Piece é ruim Já assistiu? Não Uhum Uhum Eu me interesso por uma menina Literalmente qualquer cara dá um oi pra ela Eu Perdi Já era parceiro Já era Perdeu As pessoas te zoam por você se apaixonar por um personagem 2D Mas pelo menos não é você que se apaixonou por um Zé Droguinha Esse é muito real Pena que não dá pra marcar aqui no Youtube Senão eu ia marcar umas 3 pessoas aqui fácil fácil E é assim que o Sanji acorda todos os dias Sanji Tô com fome Se o Sanji não tivesse no bando o Luffy já estaria morto Quero ver alguém dizer que nessa época a Ambu morria pra Kunai Realmente nessa época a gente tinha uma Ambu de dois homens A Uraraka tá doida pra te pegar Pegar tipo como? No colo? Não seu jumento, ela tá doida pra te dar Me dá o que? Um presente? Não cara, ela tá doida pra ficar com você Ficar comigo tipo me adotar? Pura moleque Beija logo ela Senão eu vou te descer um tapão Uma foto rara do personagem principal lutando contra o vilão principal de Shingeki no Kyojin Eren, herói ou vilão? Eis a questão Comenta aí embaixo, eu quero saber o que você acha Eu apoio o Eren Inveja mesmo eu tenho da postura da Sakura Olha isso Arruma a postura aí galera, não vamos ficar com a coluna ruim não Dedinho do demônio A Itadori Hum, que delícia, que gostoso Bia, vou te falar a verdade Acho que eu tenho uma quedinha por você Se levanta então Nossa senhora Os jovens de hoje em dia só ouvem putaria Eu Seu Goku, seu Madarão Qual seria sua opção? Você entendeu o plano Itachi? Como que ele consegue respirar com essas duas máscaras na cara mano? Essa é uma boa pergunta pra se fazer Os Hashiras são os espadachins mais poderosos do corpo de Demon Slayer São soldados de elite que desempenham um papel central em sua guerra contra Muzan Olha esses Hashiras Só os verdadeiros fãs dos animes vão entender o erro dessa imagem Eu aqui e agora declaro o começo da 4ª Grande Guerra Ninja Filé pra caralho Arrebentou tudo Kailu no clássico Kailu no Shippuden Realmente foi uma evolução incrível Anime novo Eu Jujutsu Kaisen Todo mundo fala que a Sakura é inútil Mas ninguém lembra do dia em que ela salvou o Kisame Eis um feito incrível da Sakura Ah mas a Himawari vs o Madara seria uma luta equilibrada A luta Eu Madara declaro você a mais forte Deus a Himawari Eu vi vocês me zoando nos comentários que eu falo essa frase toda hora Eu tô de olho em vocês Só os verdadeiros fãs de Naruto sabem o que se passa Eu lembro do que aconteceu nessa cena Foi o dia da vingança Mas poucos naruteiros irão lembrar Como a Hinata cuida dos seus filhos Como a Temari cuida do seu filho Podemos ver aqui uma imagem rara do olho do Shino aparecendo Queria mesmo ver o Shikamaru com o cabelo solto Amigo, tudo tem limite Caraca, eu nunca vi o Shikamaru com o cabelo solto Por acaso aparece na obra galera Pra quem não viu Naruto ainda Aí está um resumo do anime Pegue o Pombo, pegue o Pombo, pegue o Sasuke Eu pensando em como explicar pra minha mãe Que eu namoro um personagem de anime Hum, como que eu vou explicar isso? Você sofreu um acidente e morreu E renasceu no último anime que você assistiu Em qual anime você está? Ferrou rapaziada, eu assisti Shigeki no Kyojin E vocês, comenta aí Mestres e seus alunos Sasuke e Boruto É um relacionamento difícil Piccolo vs Macarrão A luta mais épica de todos os animes Piccolo sempre dando sua vida para salvar o Gohan Naruto depois de encher o Gaara de porrada É pro teu bem, mano Todo mundo que o Naruto meteu a porrada se converteu Heine Eren, como soube que eu trabalho aqui? Foi você quem atacou a minha vila no Coin Master Vai virar titã aqui dentro Vocês estão jogando esse jogo Eu não joguei ainda Mas a propaganda desse jogo não para de aparecer pra mim aqui no Youtube O vídeo tá chegando ao fim Mas não esquece de deixar o seu like e se inscrever nesse canal Ah, e não esquece do que eu pedi lá no início do vídeo Pra seguir o nosso Instagram Tamo chegando a 100 mil seguidores lá, galera Falta muito pouco Apoia a gente, sério mesmo Obrigado por sempre estarem aqui acompanhando Por hoje é isso, tamo junto e... Falou! 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 Falou!